Música Amigos do Sport TV, sexto episódio do Túnel do Tempo e a gente cada vez voltando mais no tempo. Você lembra quando tocou a primeira vez o tema da vitória numa corrida na TV Globo? Muita gente associa as vitórias de Ayrton Senna, mas não, foi nessa prova de 1983. Mas pra gente começar a entrar no clima, nessa vitória do pequeno Jacarepaguá, vamos ver algumas matérias do dia anterior e do dia da corrida. Matérias feitas e produzidas pela equipe de esportes da TV Globo. Vamos ver agora. A Fórmula 1 apresenta o primeiro espetáculo da temporada 83. O grande prêmio do Brasil. Durante duas horas, um elenco de 26 pilotos vai dar 63 voltas na pista para percorrer 316 quilômetros. Quase a distância entre Rio e São Paulo. Bem, então vamos conhecer um pouco melhor esse circuito. Vamos dar uma volta no circuito de Jacarepaguá com o piloto Chico Serra, o brasileiro da Erros, que vai nos dizer como está o circuito e vamos conversar sobre as coisas da Fórmula 1. Nós estamos saindo nesse momento do boxe. E vamos ter acesso ao final da reta dos boxe antes da curva 1. Chico, um carro competitivo aqui nesse ponto, ele chega a que velocidade? Você coloca a quinta um pouco antes da freada aqui. Quer dizer, deve estar uns 240, 250. Pra ter um carro competitivo hoje precisa muito dinheiro, né? Pra manter uma equipe competitiva, uma equipe com dois carros no ano precisa tranquilamente uns 6 milhões de dólares. Nós estamos indo pra curva 2. Uma curva longa de média velocidade. Essa curva é muito perigosa, Chico? É uma curva bem difícil. E como é uma curva muito longa, você tem que tentar colocar motor o mais rápido possível. A segurança do autódromo aqui, se você desgarrar, é boa? É, mas é um pouco... Eu acho que as telas de proteção estão um pouco próximas demais à pista. Nós vamos agora para a curva norte. A curva que antecede a reta do boxe. Também uma curva de baixa velocidade. Os pilotos entram em baixa velocidade na grande reta. A reta é o único lugar que você tem onde você vai olhar os relógios. Pra ver como é que tá a temperatura, como é que tá a pressão de óleo. Então, realmente, o que você faz na reta é olhar como é que tá a situação do carro. Mas é exatamente nesse ponto que o público vem ver mais de perto o seu ídolo da Fórmula 1. Essa é a curva sul, a curva mais veloz do circuito de Jacarepaguá. Há quanto, Chico? Eu não sei a velocidade, mas já marcaram a velocidade aqui. E é uma curva muito importante, porque é uma curva muito longa e muito rápida. Toda curva rápida, ela é muito importante. Se você tirar o pé um pouquinho, é muito tempo que você perde. Tempo de volta total. Uma pessoa que está se firmando na carreira como você, qual é o seu relacionamento com a imprensa? A colaboração deles é muito importante para um piloto, uma carreira de um piloto. Principalmente quem está fazendo carreira na Europa. Nós estamos indo para a curva dos 90 graus. É a segunda curva antes dos boxes. O piloto, quando chega aqui, deve ter um momento de tensão. Porque ele vai completar mais uma volta. Por ela ser a última curva da pista, quando você capricha numa volta de classificação, por exemplo, e acerta a volta inteira, então você tem que caprichar muito nessa curva, porque seria o cúmulo ser a última curva da pista. Também nos boxes, as equipes perdem o contato com os carros. Deve ser um momento de maior expectativa quando aguarda o carro chegar por ali. Nós estamos indo para o ponto de chegada. Aqui é o momento da bandeirada e aqui o Chico Serra vai parar. Quando você chega no final da corrida e recebe a bandeira quadriculada, o que você sente nesse momento mais uma etapa de F1 cumprida? É um alívio, porque são duas horas de um esforço tremendo, que cansa muito de ganhar a F1. Por falar em cansaço, por falar em esforço, esse é o ponto de chegada. Só que talvez muita gente não tenha condição de chegar ao final da corrida no grande prêmio de amanhã. Porque além de todos os problemas que normalmente envolvem um grande prêmio, este 12º grande prêmio do Brasil tem um problema em especial. O forte, o incrível calor que está fazendo aqui em Jacarepaguá. O que é que o Rosberg não treinou bem? Tanto assim que ele nem conseguiu repetir o mesmo tempo de ontem. Mas o que ele tinha já era suficiente para garantir a primeira pole position do ano. As três primeiras filas na largada de amanhã ficaram assim. Na primeira, Rosberg da Williams e Alain Proust da Renault. Na segunda, Patrick També da Ferrari e Nelson Piquet da Brabham. Na terceira, Derek Warwick da Toleman e René Anu da Ferrari. Raul Boesio sai na 17ª posição. E Chico Serra na 23ª. Só que esse tempo da pole position, 1.34.52, ficou muito longe da marca de 1.32 que os pilotos esperavam. A razão disso só pode ser o calor. Porque Rosberg, com o motor convencional, fez tudo o que podia. Se havia alguém em condições de superar esse tempo hoje, eram os pilotos de carros turbo. Mas isso o calor não deixou. Agora fica a dúvida. E na corrida, como é que ficam os carros turbo com esse calor todo? É difícil falar. Depende da largada e ver como é que estão os outros carros. Mas você tem que ter um ritmo muito bom e já partir do início, com uma boa disposição, se você quiser ganhar. Na pole position Cake Rosberg, Piquet estava na 4ª posição nesse grid de Jacarepaguá. Aliás, autódomo extinto, que deu lugar ao Parque Olímpico e que tinha o nome do nosso tricampeão mundial. Autódomo Internacional Nelson Piquet. E nesse dia, em 1983, quando tocou pela primeira vez o tema da vitória, Piquet fez jus a uma prova excepcional. Eu estava lá. Um calor para ninguém botar defeito. Muita gente, todo mundo lotado. E a narração de Galvão Bueno com comentários de Reginaldo Leme. Essa vale a pena curtir. Cinco minutos para o momento da volta de apresentação, da volta de aquecimento de pneus, para que possa ser dada a largada deste grande prêmio Brasil. Que começou a ser disputado em 1972 e que apresentou uma vitória argentina com o Carlos Reutemann. Depois Emerson venceu em 73 e 74. Patti José Carlos Patti. Saudades do Patti em 75. Lauda em 76. Reutemann em 77 e 78. Quando pela primeira vez ele foi disputado neste circuito. Em 79, Jacques Lafitte de novo em São Paulo. Em 80, René Ardua em São Paulo. E as últimas duas corridas no Rio de Janeiro. 81, Carlos Reutemann. 82, Nelson Piquet naquilo que nós dizíamos. Nelson Piquet ganhou na pista, mas não levou. Agora, os carros estão prontos. Você vai conhecer o grid de largada. Duas horas de batalha. Treinos na sexta e no sábado. Estes foram os tempos, os carros. Este é o grid de largada para o grande prêmio Brasil de Fórmula 1. Aí você vê Keck Rosberg em primeiro. 1,34, 526. Alan Prost na segunda posição. Ele é da Renault. 1,34, 672. Patrick També, Ferrari. 1,34, 758. Nelson Piquet. Brabham número 5. 1,35. 1,14 milésimos. Derek Warwick com 1,35. 206. Depois, René Arnoux. Ferrari 28. 1,35. 547. Ricardo Patrez e Brabham. Número meia dúzia. 1,35. 9,158. Depois, Eddie Schieber. Vamos ficar com os minutos e segundos. 1,36. Nick Lauda número 8. McLaren com 1,36 também. Mauro Baldi. Número 23 com 1,36. Michele Alboreto atiria o número 3. Também dentro do segundo número 36. 1,36. Jean-Pierre Jarrier, companheiro de Raul Boesel. Naly Gê, número 25. Seguindo Hélio de Ângeles, que teve o problema, que está fora do grid, que não voltou com sua Lotus. Roberto Guerreiro, 1,36. Já passando de 1,36 e meio. Bruno Giacomelli, 1,36 e 74. John Watson ainda dentro do minuto do segundo 36. John Watson corre com a McLaren. Número 7. Raul Boesel. Aparece o segundo brasileiro. Muita esperança em Raul Boesel para 1,983. Já no segundo 37. 1 minuto 37. Veja. 729. Quase um segundo de diferença para John Watson. Depois, Jacques Lafitte. Ainda não achou a mão da Williams, carro campeão do mundo. O Lafitte larga numa posição não muito boa. Depois, Johnny Secotto. No segundo 38. 1,38. Mark Surer, companheiro de Chico Serra com a Errols, carro 29. Depois, Dennis Sullivan, que faz a sua estreia na T-R1 de número 4. Nigel Mansell. Aparece a Lotus. A que estava melhor. Ficou fora. Aparece a segunda Lotus com 1,39. Depois, Chico Serra. Chegando numa equipe com bastante know-how. Ele só treinou aqui nos treinos oficiais. Mesmo assim, conseguiu 1,39. 9,965, Corrado Fabi, carro número 31. Já no segundo 41, 40, 309 do carro de Corrado Fabi. E depois vem a última fila, que é formada por Manfred Wilkenhock, da ATS. Um carro turbo, mesmo motor do carro de Nelson Piquet, um BMW. E depois, por último, o chileno Eliseu Salazar, que corre na marcha de número 17. Aí, o grid de largada. Você já pôde sentir o que as equipes conseguiram com seus pilotos e com suas máquinas para este início de temporada. Aquilo que foi conseguido no treino oficial de sexta-feira, no treino oficial do sábado, e a formação do grid de largada para daqui a pouco. Momento em que começa a crescer, a aumentar a emoção, a expectativa da abertura da temporada de Fórmula 1 em 1983. Mais uma vez, imagens aéreas. Bonito e seguro. Circuito de Jacarepaguá. Um minuto para a largada, para aquecimento de pneus e para a volta de apresentação. Mais uma vez, forma um pouco mais lenta que quando os motores roncarem definitivamente, você vai poder acompanhar este circuito que você aí vê. As 11 curvas, as duas retas, aquilo que minuciosamente lhe foi mostrado agora há pouco, com todo o trajeto, toda a mão de obra de Nelson Piquet para conduzir a sua Brabham de número 5. A imagem dos boxes. Vamos chegando aí ao grid de largada. Fica difícil identificar mais aqueles dois carros claros que estão ali à frente. Pela parte de dentro, a Williams de Rosberg. Segue pela parte de fora, a Renault de René Ardu. 30 segundos. Vai baixar a bandeira e eles vão rodar. 5 mil e 31 metros. Aí saindo o Rosberg. Alain Prost, També, Piquet, Worry, Cardu, Patrese, Schieber, Lauda, Baldi, Alboreto, Jarrier, De Angelis, Guerreiro, Giacomelli, Watson, Gwesel, Lafitte, Secotto, Suhrer, Sullivan, Mansell, Serra, Fábio, Ilkevok e Salazar. As 25 estrelas deste grande prêmio Brasil. Veja aí, a curva 1. Também chamada curva do retorno. Eles vão agora para uma curva longa, tomada à esquerda. Muito justamente, percebe o nome do grande piloto brasileiro, José Carlos Tati. Repare como os carros aproveitam a reta. E fazem quase que um zigue-zague. Isto é para tentar colocar toda a área útil do pneu no asfalto para fazer exatamente o aquecimento de pneu. Que é muito importante. Nas primeiras voltas o carro está muito pesado com o tanque cheio. E é importante este aquecimento de pneu. Repare como eles vão fazer muito isso na grande reta do circuito. Aí onde Rosberg e Prost estão entrando. Depois a Ferrari, Piquet, um Tolema, outra Ferrari. Veja, Rosberg e Prost. Aquecendo o pneu, buscando a segurança necessária. Quase que um momento. Um verdadeiro balé da Fórmula 1. Toda a habilidade dos pilotos e toda a tecnologia desses carros fantásticos. Grubassu. Aí girão depois Moré. Mais fácil de identificar aí como os estes do Bionu Sul. Esse ruído de carro que você vê, ele é absolutamente original. Do local. Microfone ali colocado. Pegando o ruído do carro quando ele passa pela câmera 8. Curva da vitória. Daqui a 63 voltas, alguém vai passar nesta curva para receber a bandeira quadricular em branco e preto. Para ser o novo grande vencedor de um grande prêmio Brasil. A torcida é imensa por Nelson Piquet. Momento de maior emoção até agora. Os carros vão para a posição definitiva no grid. Vai aparecer a luz vermelha. E aí o starter está até 6 segundos para acionar a verde. E os carros partem em busca da curva 1. Sobe o giro, aumenta o ronco do motor, aumenta o batimento cardíaco do piloto. Quase que na mesma proporção da subida do giro. Luz vermelha, pintou a verde. A quarta posição vai assumindo a terceira, Nelson Piquet. Rosberg largou bem na frente e Piquet largou bem e assumiu a terceira posição. Rosberg, depois proste e Piquet. Já por dentro vai tentar a segunda. 25 carros na pista. Não largou a Lotus de Hélio de Ângeles. Abre vantagem que é Rosberg. Aí vem Allan Prost, seguindo de Piquet, depois de Patreze. També com a Ferrari. Em quinto, Arnoux com a outra Ferrari. Em sexto, os seis primeiros colocados. Rosberg, Prost, Piquet, Patreze, També e Arnoux. O sétimo é Chica. O oitavo é Derek Warren. Nelson Piquet já parte em cima de Allan Prost. Confirmando, passou. A Lotus 11 de Hélio de Ângeles conseguiram ainda a tempo para que largasse na última posição. Saindo da curva do lado. Allan Prost e Nelson Piquet. Rosberg já abre boa vantagem. Na primeira volta, incrível a performance de Keck. Rosberg abriu três segundos para o carro que você aí vê Allan Prost em segundo. Não há diferença no cronômetro de Prost, Piquet e Patreze. 3.21. Exatamente a distância de Rosberg para Allan Prost na primeira volta. Eles vão para a tomada da curva norte. A curva que dá acesso à grande reta do circuito. Piquet tenta uma aproximação para pegar o vácuo do carro de Prost que lhe daria condições de ultrapassagem na freada da curva sul. Nelson Piquet botou por dentro. Tomou a posição de vantagem para a curva. Nelson Piquet. Nelson Piquet assume a segunda posição. A primeira grande vibração do público em Jacarepaguá. Nelson Piquet passou e abriu. Repare como ele já está à frente. Aí está Nelson Piquet. Passou e não tomou conhecimento de Allan Prost. Acompanhe a repetição. Ele pegou o vácuo, fez a manobra precisa, botou por dentro. E aí, adeus Prost, Piquet foi para segundo. Aí vai o brasileiro Nelson Piquet. Vamos marcar a diferença para Rosberg para ver se ele se aproximou. Aumentou a diferença, 3,86. Patrese e Prost. A passagem da reta dos nox. A reta, a grande reta, vamos dar a você. Os 10 primeiros colocados, depois de duas voltas no Grande Prêmio Brasil. São 63 voltas. Lembre-se bem. Aí Patrese também, ultrapassando a Prost. Não está bem, a Renault número 15. Rosberg é o primeiro. Piquet o segundo. Patrese é o terceiro. Allan Prost é o quarto. Vamos até o décimo. Também é o quinto. Arnul o sexto. Chímer o sétimo. O oitavo. Mauro Baldi. O nome é Laudo, o décimo Derek Warren. Os dois primeiros colocados. A terceira volta. Patrese. Aí a Brava no número seis de Patrese. Mais uma volta completada. No circuito internacional de Jacarepaguá. Interessa muito, nesta altura, a diferença de Rosberg para Piquet. Piquet que aí vai. A diferença era de 3.86. Algo Wesley está em décimo oitavo. É o outro brasileiro na prova, Chico Serra. Colocado um pouco mais atrás. E atenção. Você vê que é o Closberg. Caiu para 2.32. 2, a diferença de Keck Rosberg para Nelson Piquet. Era de 3,86. Caiu para 2,82. Volta a abrir o tempo, volta a fazer muito calor. Aqui no Rio. O que pode até provocar paradas para troca de pneus durante a prova. Rosberg e Piquet que já vai para cima de Rosberg. Aí o campeão mundial Keck Rosberg. Vai para a curva 2, a curva José Carlos Patti tomada a direito, uma curva longa. Veja como ele vai sempre ali por dentro. E a saída junto à zebra. Usa toda a pista Keck Rosberg que você aí vê, evitando uma maior aproximação de Nelson Piquet. Mas Nelson já parte para cima do campeão do mundo. Vamos ver se a diferença caiu. De 3,86 ela veio para 2,32. Vibração intensa na arquibancada. Cai para 3,83 a diferença. Alguésio sobe para 17º. Passando Rosberg e passando Piquet. Lá o fundo apareceu Patrese. Nelson Piquet vai acelerando tudo o que tem direito nas primeiras voltas. Aí você começa a sentir a diferença de tempo entre os carros. Veja bem, Rosberg, Piquet, Patrese e Prost também. Arnulf seis primeiros. Dois e vinte e oito. O terceiro está a cinco e quarenta e oito no primeiro. O quarto já a dez e quarenta e quatro. Dez segundos e quarenta e quatro é Prost. O quinto também está a catorze e oitenta e seis. E o sexto Ardu há mais de dezessete segundos no primeiro que é que Rosberg. Você tem a noção exata das primeiras posições e de como começa a se desenrolar o Grande Prêmio Brasil. Aí o segundo pelotão. Depois daquela sexta posição que você viu do René Ardu. E já a volta com Rosberg e Piquet cada vez mais próximo. Essa diferença já está abaixo de um segundo. Vamos marcar. Passa Rosberg, passa Piquet. Quarenta e três centésimos. Nelson Piquet mais próximo que nunca. Sexta volta, são sessenta e três. Muita emoção pela frente. Viro da curva do lago. Curva dos botes. Piquet freou depois e se aproximou um pouco mais. Agora a curva da vitória. Lá vai Piquet para cima de Rosberg. Patrese apareceu ao fundo. Olha o Rosberg procurando o Piquet no retrovisor. Cabeça de um lado e do outro procurando o Nelson Piquet no retrovisor. Aí vão os dois primeiros colocados do Grande Prêmio Brasil de Fórmula 1 em 1983. Eles vão para a reta. E na reta fala mais alto o motor turbo BMW de Piquet. Fala mais forte que o motor Cosworth convencional de Keck Rosberg. Saiu muito bem da norte, Nelson Piquet. Aí tentaram vaco o Piquet. A posição é boa. Puxou para a esquerda. A preferência é dele. Vai para a ponta. Vai Piquet. Nelson Piquet é o líder do Grande Prêmio Brasil. Toma a curva a cima da frente, Nelson Piquet. Repare a repetição. A manobra precisa. Pegou o vácuo. Botou de lado. Tomou a preferência na curva. Buscou a tomada. O público vibrou e ele é líder. Passou e vai embora, Piquet. Chico Serra está em décimo nono. O Nau Boas é o em décimo sétimo. Nelson Piquet é o líder, você vê aí. Silvia, mulher de Piquet. Ansiedade nos boxes. O Piquet tem que fazer exatamente isso. Abrir o máximo possível, já que está previsto uma parada nos boxes para reabastecimento. Ele tem que buscar a maior vantagem possível nas 30 primeiras voltas. Número 3. A Tírreo. Parada nos boxes de Michele Alvoreto. Primeiro carro a parar nos boxes. A Tírreo número 3 de Michele Alvoreto. Repare só a vantagem que o Piquet já tem para a Rosberg. Ele sai do lado do lago. E agora a Rosberg vem saindo. 2 segundos, ponto 88 centésimos. A vantagem de Piquet para a Rosberg. Tem que abrir, Nelsinho. Vamos em frente. Aí o Piquet é o líder. Repare a diferença. Ele fez a vitória. Aí o Rosberg. Aí depois o Patrese. Você vai ter a noção exata. Quando os três já passaram. Ainda não pintou Alain Frost. Só agora ele vai aparecendo, fazendo a vitória e entrando na reta dos boxes. Mais atrás vai aparecer o quinto colocado também. A briga pelo sexto é muito bonita. Entre René Ardu e John Watson. Ardu ainda à frente e depois o Watson. Depois Balde, Schieber, Warwick, Jarrier. Nas posições subsequentes. O Watson andando muito forte. Veja aí no segundo pelotão. John Watson já recuperando uma posição. Ultrapassando René Ardu da Ferrari. Andando muito forte John Watson. Já passou para sexto lugar John Watson. E o Patrese já abriu luta em cima do Rosberg. Brigando pela segunda posição. É o que você vê aí. Elson Piquet está indo mais uma vez para a curva do lado. Ele vai completar nove voltas. São 63. Olha como ele passa bonito. Rosberg e depois Patrese. Vai ficando bonita aí a luta pela segunda posição entre Rosberg e Patrese. Patrese com a outra brava. Rancurgo vai para cima de Rosberg. Você em instantes viu a ultrapassagem de John Watson e René Ardu com a Ferrari número 28. O Ardu começa a perder velocidade acentuadamente. É um dos favoritos da prova. Aí o segundo pelotão como a briga é intensa. É Chiver. O Warwick tentando a ultrapassagem. O Warwick ultrapassando era de Chiver. O primeiro é o Warwick. Chiver também vai ser ultrapassado. Conseguiu voltar à frente de Jean-Pierre Javier. Warwick passou e abriu. Foi para a nona posição. Derek Warwick. Javier passa. Os brasileiros Raul Boesel e Chico Serra continuam em décimo sétimo e décimo nono. Nelson Piquet vai abrindo frente. E o Patrese cada vez mais próximo de Rosberg. Acompanha aí. Esse é o primeiro pelotão. Esse carro que você aí vê é o terceiro colocado. O que está à frente é evidentemente o segundo. Piquet passou. Rosberg para a 13. Chico Serra está exatamente atrás do estreante Dan Sullivan. Com tranquilidade você acompanha o trabalho de Keck Rosberg e de Ricardo Patrese. A diferença de Piquet para a Rosberg é de mais de 10 segundos. Aí o pelotão. De Schivert, de Javier, de Baldi. Pega bonita no segundo pelotão. 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 Que estão da décima posição para trás. Que é a décima sexta posição. O nono colocado é esse que passa aí. O Warwick é que abriu um pouquinho. Os carros que você está vendo. Schivert, Javier, Lauda, Surer. Nós dizíamos que era muito importante para Nelson Piquet abrir vantagem. Você vê aí o que é que é Rosberg. Muito importante para o Piquet abrir essa vantagem em cima do Rosberg. Já que ele terá que parar nos boxes para reabastecimento. E a análise da medida que esse tempo vem sendo aumentado é muito importante. Daqui a pouquinho nós vamos conversar com uma pessoa muito experiente. O Alex Dias Ribeiro. Ex-piloto de Fórmula 1 brasileiro. Também brilhou internacionalmente. Ele está aqui com o cronômetro na mão. Exatamente fazendo essa análise. Vendo a proporção que o tempo está aumentando. Aí o campeão do mundo, o Keck Rosberg. E o Patrese passou a ter problemas. Você vê que ele não acompanha mais o Oscar. Ficou muito para trás e com problemas o Ricardo Patrese. Ficou muito para trás e com problemas. Aí voltamos. Com o pelotão intermediário. Exatamente com o Alex Schieber. Corre em volta. E o que já tem. O campeão do Javier Javier. Da Ligier. Número 25. Doze voltas completadas de um total de 63. Neste décimo segundo grande prêmio Brasil de Fórmula 1. Abertura da temporada mundial da Fórmula 1 em 1983. Ainda o pelotão intermediário. O Schieber que ocupa a décima posição. Muita movimentação no boxe a essa altura. Porque os carros começam a apresentar problemas. Reginaldo Leme está atento acompanhando nos boxe enquanto você vê Piquet. Ok. Estamos aqui em frente o boxe da Brava. Vocês podem ver todos os mecânicos vestidos com macacão azul. Macacão de piloto normalmente com toda a roupa de piloto. Eles estão prontos para aquela troca de pneus. E reabastecimento do carro. É uma troca programada que a Brava criou no ano passado. Agora, a novidade é que esse ano não é apenas a Brava. Vocês podem ver um pouco mais adiante toda a equipe Williams com seus macacões vermelhos. Há inclusive um deles, um de macacão azul, por curiosidade, com o mesmo capacete do Kek Rosberg. Prontinho para qualquer eventualidade. Que pode não ser uma eventualidade. Pode ser uma troca programada. Mais adiante tem também a equipe Renault com essa mesma política. Deve adotar a mesma política. E adiante a McLaren. Mas quem está preparado mesmo é a equipe Brava. No momento, colocando os quatro pneus já no ponto exato da parada do carro. Para a troca das quatro rodas. Enquanto o Reginaldo falava da Brava, você viu o Prost ultrapassando o Patrese. O Prost assumindo a terceira posição. O Patrese não tem condições de continuar. Aí o Alan Prost, carro número 15, já à frente do Patrese. O Patrese acompanhava o Rosberg de perto. O carro perdeu o rendimento. O turbo perdeu o rendimento. O carro se arrasta na pista. Aí o Patrese, o Watson, botou por dentro. Você viu a língua de fogo que saiu no momento da reduzida de marcha de Ricardo Patrese. Este é o terceiro colocado na prova por um cintalão próximo. O vencedor do grande prêmio Brasil de 82. O Piquet continua colocando vantagem. Oito segundos e setenta e seis centésimos. Alex Dias Ribeiro. Parada programada. É importante para o Piquet colocar, abrir. Ele tem que abrir aí quinze, vinte segundos. Você está marcando a progressão. Como é que você está sentindo essa tocada do Piquet? Bom, do jeito que ele vai, eu acho que ele vai conseguir abrir os trinta segundos até a trigésima quinta volta, quando ele vai parar. Aí o panorama da corrida vai mudar completamente. E é bom a gente ter um anjo no John Watson, que está fazendo a melhor corrida até o momento. Ele largou em décimo sexto, está em quarto e vai para terceiro a qualquer momento. Atenção no John Watson. Você mente que acreditava no Lauda. Não deu uma clarinha do Lauda, está dando uma clarinha do Watson. Exatamente, o Lauda está enrolado, não pega com o Eddie Chiver, com o Jarrier, aquele bolo do segundo pelotão. O Lauda está preso lá e o John Watson teve a felicidade de conseguir se livrar desse bolo. Aí o Piquet já colocando uma volta em cima de Manfredo e o Garraut. Começa a pegar trânsito, Nelson Piquet vai tocando forte. Vai segurando a ponta do Grande Prêmio Brasil. Aí o Manfredo e o Wilkenhock. E atrás dele, eles veem o Salazar. Eles largaram da última fila, continuam por lá, juntinhos, brigando pela última posição. O Piquet já colocou, volta em cima dos dois. Aí você vê o Piquet, que é o primeiro. E lá atrás, o Wilkenhock vai passar agora. Passou, e ele deu o Salazar também, os dois últimos colocados. Seguiu também a passagem do Rosberg. E repare como o Prost demora para chegar. E você vai ver uma coisa. Você vai ver como o John Watson vem para cima do Alan Prost. Nessa curva da vitória. Todo esse tempo de diferença do segundo para o terceiro. Veja aí. Alan Prost e o Watson já vem maluco em cima dele, brigando pela terceira posição. Terceiro lugar, quarto lugar. Essa briga vai ficar bonita. E Alan Prost com a Renault Turbo em terceiro. E John Watson com o Cosworth convencional na quarta posição. Fala mais forte, normalmente, o motor do turbo. Botou por dentro o John Watson. Se precipitou. Deu até a vantagem para que o Prost fica polícia um pouquinho. Repare como o Prost tem que mudar o traçado. Além de fazer a curva, ele tem que se preocupar em evitar a tentativa de ultrapassagem de John Watson. E aí fica difícil. Tem que olhar para frente e para trás ao mesmo tempo. Olha lá os dois na reta. Vão sumindo lá embaixo em busca da curva sul. Aquilo que nós dizíamos. O momento de sossego pro Prost. Aqui na reta, o turbo fala mais forte. Agora, a dirigibilidade do McLaren é muito melhor. Veja como o Watson vai começar a encostar no Prost, aí, no miolo sul. Já encostou. Curva do lago. A freada da curva dos boxes, depois que eles passam pela câmera de baixo, é importantíssima. A vitória é muito difícil na tentativa. Essa briga vai em um terceiro lugar. Prost e o Watson. Aí o Prost despeja os 40 cavalos que tem a mais no motor, para tentar fugir do John Watson. Consegue. Freado. Encosta o Watson. De um lado e de outro. Agora vai. John Watson finalmente passa lá o Prost. Alain Prost também cansou. Não dava mais para segurar. Repare aí. Na repetição, a ultrapassagem. Watson assume definitivamente a terceira posição. Alain Prost é o quarto. Mais um carro parado nos boxes. É o carro de Roberto Guerreiro, número 33. Aí o atendimento da equipe para o Guerreiro. Aí de novo o Watson. Já abrindo vantagem em cima de Alain Prost. A McLaren em terceiro. Tem que parar nos boxes, o Ricardo Patrézio. Não dá para ele. Aí, Piquet. Vai, Nelson e o Piquet. Vai para a curva sul. Aí, Bernie Ecclestone, chefe da equipe de Nelson Piquet, a brava. Piquet já colocou uma volta de vantagens também em cima de Corrado Fadi. Que corre com a ozela, número 31. Quero ver agora a diferença de Nelson Piquet para Keck Rosberg. Nessa volta que ele vai completar aí. Estava em 12 e 83. Alboazio ganha mais uma posição. Está em décimo sexto. Carro número 36. Abandonado. Fora da prova, portanto. Bruno Giacomelli, que corria com a segunda Toleman. Vamos à classificação oficial depois da décima sétima volta. Piquet, Rosberg, Watson, Prost também e Balde. Uma Brava, um Williams, uma McLaren, um Renault, uma Ferrari e uma Alfa. A briga fica bonita entre décimo sexto e décimo sétimo colocados. Entre Raul Boazio e Chico Serra, dois brasileiros. Vamos para a volta de número 19 de um total de 63. Você vê aí a saída da curva da vitória. O Arnoux saindo da curva da vitória, depois Schieber, Mark Zucker, Javier, Lafitte. O segundo pelo consumo, tentando a ultrapassagem em cima. Vier de Chico, ele consegue. Não estão bem as Renault. Daqui a pouco você vai ver o Patrese no box. Aí está Ricardo Patrese. Finalmente parou. A pedra foi cantada faz tempo. Ele caiu de segundo para décimo segundo. Não tinha condições de continuar. Sendo trocados aí os pneus, Ricardo Patrese. Reginaldo Leme. Aqui no box está parado nesse momento Ricardo Patrese. Já foram trocados os quatro pneus. Um probleminha aqui na roda traseira esquerda, que está atrasando a sua saída. O carro vai ser baixado. A troca não foi bem feita. A manobra não saiu como se esperava, mas ele vai sair no box. Finalmente volta à pista Ricardo Patrese. Nós voltamos à pista com a imagem de Eric Schieber. Sendo acompanhado por Javier. A Uboezel e Chico Serra continuam melhorando. Décima quinta, décima sexta posições. Exatamente pela parada de Patrese. Ed Schieber, Lafitte atrás dele. Alta de número 20. Mais um carro que abandona a prova. A Ozela. E Coronado Fabi. Nelson Piquet continua na ponta, abrindo vantagem. Tem mais de 13 segundos sobre Keck Rosberg. E mais de 41 segundos de vantagem sobre o terceiro colocado. Que é Johnny Watson com a McLaren. Aí vai Nelson Piquet. Passamos da volta de número 20. Mais uma vez parado nos boxes. O carro de Roberto Guerreiro, número 33. O trem retirada, a carenagem, as rodas. Fica muito difícil para o Guerreiro tentar alguma coisa. Mas como é uma equipe pequena que tenta se acertar. Vale a pena voltar para a pista. Aproveitar o nível de competição para tentar acertar o carro. Dani Sullivan, o carro da frente. Um tígel. Atrás com uma loja de Nigel Mansell. Aí Sullivan e Mansell. Patrese vai voltar para o boxe. Aí está Ricardo Patrese. Trocaram os pneus. Mas o engenho é que não está falando mais. Vai abandonar Patrese. Arnul acompanhado de perto por Mark Surer. Depois da volta de número 20, Nelson Piquet, depois Rosberg, depois Watson, depois Prost. Depois També, depois Mauro Baldi. 12,61 na volta de número 20, a vantagem de Piquet para Rosberg. 40 segundos, 20 centésimos, a vantagem de Piquet para Watson. Mais de 48, a vantagem para Prost. Mais de 1 minuto e 2, a vantagem para També. E mais de 1 minuto e 9, quase 1 minuto e 10, a vantagem de Piquet para Mauro Baldi. Carro 23, uma Alfa Romeo. Raul Boesel e Chico Serra vão sumindo. Raul Boesel é o décimo quarto. Chico Serra o décimo sexto. Eddie Schieber está entre os dois com a Renault. Reta dos boxes. Parece que ninguém aparece aí. A distância, a diferença é muito grande. Só agora aparece o Watson, que é o terceiro colocado, já colocando uma volta de vantagem em Manfredo Wilkerhock e Eliseu Salazar. Terceiro colocado passou. Agora este que está aí é o quarto. É Alan Prost. Esse é o quarto colocado. Vamos aguardando o quinto, que será Patrick També. Vai pintar aí. No meio da curva, aparece Patrick També. Ferrari 27, o quinto colocado. Vem o sexto colocado. Mauro Maldi, depois Nick Lauda, que é o sétimo. E Derek Warwick, o oitavo colocado. Você viu a passagem dos oito primeiros colocados. Vem o sexto colocado. Aí a imagem aérea do circuito de Jacarepaguá. E um carro parado nos boxes. Aligier de Jean-Pierre Jarrier. Não é Raul Boesel. Este é Jean-Pierre Jarrier com Aligier de número 25. Jarrier ocupava a 11ª posição. Isso quer dizer que o Raul Boesel vai subir. Vai subir Raul Boesel. 13º lugar para Raul Boesel. O atras já está definitivamente fora da corrida. Nelson Piquet passou. Aí você vê passando Raul Boesel. Vamos acompanhar um pouco esse brasileiro que está em ascensão. Aí vem Raul Boesel. Na 13ª posição. Mais um carro parado nos boxes. Começam a ter problema de pneus, os pilotos, o que estava previsto. Jarrier voltando para a pista. Raul Boesel acompanhado de Chico Serra. Aí fica bonito os dois brasileiros. Aú em 13º, Chico Serra em 14º. Aú Boesel da Ligier, Chico Serra da Aeros. Exatamente os dois que vêm aí. Rasgando a reta dos boxes. Eles vão para a curva 2 e você vai ver um carro parado na curva 2 no momento que eles passarem. Ainda Raul Boesel. Fizeram a curva do antigo cartódromo e vão para a curva norte. Este é Chico Serra. Os brasileiros estão. Raul em 12º, Chico Serra em 13º. O carro que teve problemas na curva 2 foi exatamente Mauro Balde. Aí está sendo empurrado o alfo. O bombeiro se apavora porque vem carro. Isso não pode, hein? O carro parou e isso é que está fora do regulamento. A única exceção que se abre é se o carro estiver em uma posição muito perigosa. Ele pode ser auxiliado ou ser retirado dali. Mas o bombeiro entrou e empurrou. Ele acaba diminuindo o regulamento. Raul passa, passa Chico Serra. A outra energia vai com problema é Jarrier. Jarrier que já parou nos boxes volta a ter problemas. A Arnoux com a sua Ferrari 28. Atrás dele o Johnny Secotto. Parece que começa a chegar a hora de Nelson Piquet parar nos boxes. Porque a diferença começa a diminuir para a Keck Rosberg. 30 segundos na frente do Rosberg na parada. E ele está, o Rosberg está chegando nele. Quem está ganhando terreno com estúdio é John Watson. E não vai parar. Aí Jean-Pierre Jarrier pela segunda vez nos boxes. Com Jarrier parando, Raul já foi para 11º. Chico Serra em 12º. Aí você vê o carro número 23 de Mauro Balde. Que foi empurrado pelos bombeiros na curva 2. Na curva José Carlos Patti. E uma coisa que chega a ser uma surpresa. O Arnoux com uma Ferrari perseguido de perto pelo Johnny Secotto com o Teodoro. E Chico Serra consegue ultrapassar Raul Boesel. Chico Serra assume a 11ª posição, Raul em 12º. Nesse exato momento. Ele tirou muito bem do vácuo. Aí os carros passando. E surge um alerta. Onde estaria a esta altura Nelson Piquet no circuito? A volta mais rápida de Nelson Piquet na volta número 4. Tempo 1.39.82. Uma média de 181.426 km por hora. Jarrier e Baldi estão fora. Tudo bem com o Nelson Piquet. Alta de número 26.63. O total do grande prêmio Brasil de Fórmula 1. Aí Nelson Piquet. Aí vem Nelson Piquet. Se aproximando exatamente de Raul Boesel. Num momento, os três brasileiros apareceram no vídeo. Chico Serra, Raul e aí está Nelson Piquet. Mudou a marcha. A equipe de Piquet está pronta nos boxes. Piquet passa Raul Boesel. Mas Chico Serra faz uma grande corrida. Vai para cima de Johnny Secotto. Arnul, Secotto e Chico Serra. Vai brigar pela décima posição Chico Serra. Nelson Piquet é o primeiro colocado. Rosberg o segundo. Watson o terceiro. Proste o quarto. També o quinto e Lauda o sexto. Só que o Lauda já está indo para cima do També. Continua a movimentação intensa no boxe. Aí você vê Nelson Piquet nos boxes em Jacarepaguá. Está Reginaldo Leme. Piquet tentando a ultrapassagem em Chico Serra. Por dentro, na tomada da umpa, passa Nelson Piquet. Serra ficou um pouco. Estava atrás do Secotto e ficou Chico Serra um pouco mais para trás. Aí a posição oficial depois da volta de número 25. Piquet em primeiro, Rosberg. Da Williams em segundo. Watson da McLaren em terceiro. Da Costa Renault em quarto. Patrick També da Ferrari em quinto. Nick Lauda em sexto. E o Lauda cada vez mais próximo de També para lutar por esta quinta posição. Raul Boesel vai para os boxes. Aí está Raul Boesel nos boxes. Já Riê já teve problemas. Raul Boesel também tem. Piquet ultrapassa a Jones Secotto e se coloca entre uma Ferrari e um Theodore. À sua frente, René Ardoux procurou Piquet no retrovisor. Dois pilotos que lutaram muito pela ponta no último campeonato. E agora o Piquet tentando uma volta de vantagem. E aí o Lauda vai para cima do També na luta pela quinta posição. A Ferrari à frente e depois Nick Lauda. Grande Nick Lauda. Bicampeão do mundo. Homem de uma coragem incrível de voltar à Fórmula 1 depois de sair das chamas de sua Ferrari no circuito de Nürburgring. També da Ferrari à frente e Nick Lauda da McLaren atrás. Curva norte para os dois. Aí Lauda se aproximando de També. À frente Manfred Wilkenhock retardatário a essa altura com o seu ATS. De número nove. Esse carro começa um desenvolvimento de motor turbo BMW. Dois turbos e atrás um carro convencional. Enquanto isso, Raul Boesel continua nos boxes, mas não saiu do carro. Só que perdeu posições. Estou fora da briga. També passa o Yucke Rock e Lauda. Vem na carona e vem bem perto. Motor por dentro. Só que a curva é à direita. A preferência é do També. Vai entrar na reta dos boxes de Cláudia muito próximo. Tenta buscar o vácuo. O motor turbo da Ferrari deu vantagem à També. Nelson Piquet continua em primeiro. Rosberg em segundo. Watson em terceiro. Proste em quarto e aí a luta pela quinta posição. També da Ferrari 27 e Lauda da McLaren número oito. Aí a briga bonita. Keck Rosberg nos boxes. Trabalha rápido a equipe da Williams. Troca rapidamente os pneus. É muito importante a agilidade nessa parada. Pega fogo o carro de Keck Rosberg na tentativa de reabastecimento. Rosberg deixa o carro. Vai deixar a corrida Keck Rosberg. Você viu um momento dramático no Grande Prêmio Brasil de Fórmula 1. Ele volta. Mas perde muito tempo. Até se ajeitar do cockpit. Até amarrar o cinto de novo. Volta a Rosberg o drama da Williams. Pneus trocados. Estão amarrando o cinto ali de Rosberg. É realmente um esporte fantástico a Fórmula 1. Aí voltamos com També e Lauda. Rosberg continua nos boxes. A parada prevista para ser rápida. Foram reabastecer. Motor ali super aquecido. Deu um susto terrível no Rosberg. Olha o Lauda para cima do També. Os dois na reta. Onde a Ferrari leva vantagem e abre um pouco. Eles vão sumindo lá na imagem. Aí estão eles de novo. A essa altura essa briga passa a ser pela quarta posição. Porque o Rosberg Perdeu muito tempo. O Rosberg voltou, mas muito atrasado. Voltou com uma volta de atraso em relação a Nelson Piquet, que é a Rosberg. Nós ficamos com o Piquet, o Watson, o Prost, També, Lauda e o Warwick nas seis primeiras posições. Luta pela quarta posição. Também Lauda. É muito difícil a tarefa do Lauda. Porque quando ele se aproxima, fica sem ponto de ultrapassagem. Ele tem que comprometer a estabilidade do carro na tomada na curva, porque deixa para frear muito depois. Então compromete a sua própria curva. E na reta ele não consegue pegar o vácuo e tentar a ultrapassagem, porque o motor da Ferrari é mais forte. Aí o primeiríssimo colocado na prova até aqui, Nelson Piquet. Vem o líder do grande prêmio Brasil de Fórmula 1 em 83. Brabham BT52, motor turbo BMW de Nelson Piquet. Aí alcançando mais um retardatário, Nelson Piquet. Agora com essa parada do Rosberg, mudou o panorama da Piquet, porque o Nelson tem 36 segundos de vantagem sobre o Watson. Ele pode até fazer agora a parada no bosta. Se as coisas derem certo nessa parada, ele vai sair na frente. Nós já devemos estar quase no momento do Nelson parar. Passamos a 30ª volta. A vantagem era pequena. Mas ele levou vantagem com a parada do Rosberg, que aí está. O Watson está fora e está tudo preparado para uma parada de Nelson Piquet. Quando o Piquet parar, vamos acompanhar todo o trabalho da Brabham. E vamos marcar para você, inclusive, o tempo da parada de Nelson Piquet no boxe. Ele está atrás de Mark Suhrer. E o O'Kek voltou exatamente atrás do Piquet. Só ficou uma volta atrás. Piquet vai para a 32ª, Rosberg para a 31ª. Max Suhrer, depois Piquet. Passou. Aí, Rosberg. Depois da 30ª volta, Piquet em primeiro. Watson em segundo. Prost em terceiro. Também em quarto. Nick Lauda em quinto. E Derek Warwick. Vai ser uma grande surpresa esse ano, Derek Warwick com a St. Doleman. Pela metade da corrida, cresce a expectativa em Jacarepaguá. Cresce a expectativa de uma parada de Nelson Piquet. Aí a placa. A Sílvia, mulher de Piquet. A placa que foi mostrada ao brasileiro. Santiguedini por lá também. Aí a imagem dos três carros. Buscando a curva do lago. O Suhrer ainda à frente de Piquet e o Keck aperta. Nessa altura, um desgaste. Sua explicação é fácil. O Piquet não parou nos boxes. Tem os pneus desgastados. O Rosberg acabou de parar nos boxes. Está com um pneu beleza ali para buscar tempo. Por isso que ele está dando uma certa pressão, um certo calor ali no Nelson Piquet. Mas ele está uma volta atrás. Aí a placa sendo mostrada. O posicionamento. A placa dizia. Piquet, Watson, Frost, També, Laude e Warwick. Os seis primeiros. E aí o Piquet acompanhado de Rosberg. Será nessa volta a parada de Nelson Piquet? Tudo pronto nos boxes. O Reginaldo Leme está lá, atento. Piquet tem que segurar ali o Rosberg. Muito gentil o Wilker Roque. Uma certa dificuldade para Piquet escapulir de Rosberg e se aproximar de Mark Suhrer. E aí o Piquet finalmente buscando a ultrapassagem. Nigel Mansell nos boxes. Troca de pneus. Faz muito calor em Jacarepaguá. Lotus número 12, Nigel Mansell. Rosberg também passou Mark Suhrer. Sai da curva do Lago Piquet. Rosberg ainda tentando a ultrapassagem Suhrer. Aí o Rosberg colocando por dentro e ultrapassando. E com essa ultrapassagem o Rosberg passa para a oitava posição. Vejam o que anda esse finlandês. Ele parou, ficou uma volta parado. Já está em oitavo. É realmente uma fera o campeão mundial que é que o Rosberg. Mas ia dizer o seguinte. Na volta do Piquet, só sete. Incluído o Piquet. Só estão na mesma volta. De número 34, o Piquet, Watson, Prost, També, Lauda, Warwick e Lafitte. O oitavo, que é o Rosberg, já tem uma volta atrás. Segundo pelotão. Começa com Patrick També. É o quarto. O Raul Goiazão fechou a prova depois dos problemas. Você viu o Raul parado no boxe. E o Chico Serra é o décimo segundo. Atrás de uma Ferrari, que é o Arnul. E aí, que Lauda. Ele ficou bem pra trás do També. Lauda quer o quinto. Mas ele tem muita vantagem para o sexto, que é Derek Warwick. Aí o quinto, Lauda, passando. Passamos da metade da prova. 34 voltas, um total de 63. Nem que ser por aí a parada de Nelson Piquet. Enquanto você vê o Lauda, o Piquet vai colocar uma volta em cima do sétimo colocado, Jacques Lafitte. Nós estamos aproximando agora no momento mais tenso da corrida. O Piquet deve parar na próxima volta. Ele tem uma vantagem suficiente para ainda sair na frente. E agora é um grande clima que sai a corrida. Vamos ver o que acontece. Se voltar na frente, volta bem calçado. Volta de pneu novo. Mas mais pesado, né? Porque ele vai ter que pegar pelo menos uns 100 litros de gasolina. Aí vem Nelson Piquet. Largou em quarto. Pulou para terceiro. Segundo. Brigou muito com o Rosberg. Foi para primeiro. E daí para frente, vantagem em cima dos outros. Vem Nelson Piquet. Ele vai tentar colocar uma volta de vantagem em cima do sexto colocado, Derek Warwick. Quando ele passar o Warwick, só cinco pilotos estarão na mesma volta. Ritmo intenso dos primeiros colocados. Vem para a curva do lago, Nelson Piquet. Olha o ruído do motor. Nick Lauda consegue passar Patrick També. Assume a quarta posição, Nick Lauda. Aí está ele à frente de També. Cava atrás, passou e abriu. Alguma coisa com a Ferrari número 27. Aí o grande Nick Lauda. Repare como ele vai abrindo em cima de Patrick També. Lauda campeão do mundo em 75. Lauda campeão do mundo em 77. Lauda vice campeão do mundo em 76. Nick Lauda, um dos maiores pilotos da Fórmula 1 em todos os tempos. Aí o Piquet. Momento perigoso. Ele chegou muito forte atrás do Derek Warwick. Teve que travar no freio. Balançou o lito do carro. Ele sabe tudo. Ajeitou, passou. E agora só cinco pilotos estão na mesma volta. O Piquet acabou de colocar uma volta de vantagem em cima do sexto colocado. Mas se vai embora o Piquet, será agora? Será nessa volta? Aí a saída da curva do lago quando o Piquet faz a curva dos boxes. Nós estamos na curva da vitória. Mas eu informo a vocês que Piquet vem forte e vem pra mais uma volta. Aí o Nelson. Nelson Piquet, o primeiro, o próximo, o segundo, o Lauda, o terceiro, També, o quarto. Watson, o quinto, o Warwick, o sexto. Aí você acompanha exatamente esta classificação depois da volta do número 35. Vantagem de 1 e 13. Watson caiu pra quinta posição. Essa alteração mais sensível, mais importante da corrida agora. Watson caiu de segundo pra quinto. Aí o Chico Serra, pra cima do Arnul, brigando pela 11ª posição. Vamos, Chico! Que beleza a estreia de Chico Serra na Erros. Tá ali brigando com a Ferrari. Terceiro pelotão, 11ª, 12ª posições. E o Serra vai colocar uma volta de vantagem em cima do Manfred Wilkerhock. Que é o 17º. Os outros pararam. Olha o Serra brigando com a Ferrari de René Arno. Buscou o vácuo. Ferrari tem motor mais forte que o Erros. Tanto que ele vai pra cima do Manfred Wilkerhock. Tira e tenta a ultrapassagem. O Serra, na reta, fica pra trás. Volta o Manfred Wilkerhock. Insiste Arnul, leva com ele Chico Serra. Tá melhor de dirigir o carro de Chico. Nas curvas ele chega. O boxe da Brabham vai protelando o máximo possível a parada de Piquet. Você viu quando o Arnul freou, como balançou o pico do carro. Tá difícil pro Arnul levar aquela Ferrari. Curva da vitória para os dois. René Arnul e Chico Serra. Ferrari e Erros. Reginaldo Leme vem aí com uma informação. Atenção. Tá tudo pronto aqui. Vocês podem ver os mecânicos vestidos com a roupa de piloto, capacete e tudo. O Piquet deve parar a qualquer momento. Essa operação bem sucedida, como foi no Grande Prêmio da Suíça, deve demorar 11 segundos e meio. Aqui está a Silva do Piquet, a mulher dele do lado. Todo mundo muito ansioso. Vocês viram agora há pouco o que aconteceu no boxe da Williams. Uma equipe ainda sem experiência nesse tipo de manobra. Deixaram pegar fogo no motor. Deu tempo de apagar, o carro saiu normalmente. Tudo preparado. Piquet vem em poucos minutos pra cá. Continuamos com as imagens de Arnul e Chico Serra. O N. Schieber aparece ali atrás com a Renault de número 16. É o décimo segundo colocado. Também o Schieber passando sobre mão. O primeiro que é o Roque, que é o décimo sete. Piquet tem 1 e 14 de vantagem pra Alain Prost. O boxe da Brava sabe muito melhor do que ninguém dessa vantagem. Então, é calma, com calma, com carinho pra ele voltar em primeiro. Aí, Piquet. Elson Piquet. Vai buscar a reta. A grande reta da arquibancada. Vamos pra volta de número 39. O total é de 63. São 316 quilômetros, 953 metros. Porque o circuito tem um total de 5.031 metros em cada volta. Vai pra Curva Sul. 220 no carro, contornando pela esquerda a Curva Sul. A expectativa. Os Ss do Miolo Sul, ele faz forte. A Curva do Lago vai fazer forte. A dos boxes também. Depois, se entrar no boxe, ele tira o pé logo depois da Curva dos boxes. Essa curva que está aí. Nelson Piquet contornou a curva. Buscou o meio da pista. Acelerou no fundo. Reduziu e vai pra mais uma volta. Acelerou no fundo. 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 E aí, outra vez para você, as imagens de Nelson Piquet. Vem buscando mais uma volta. Vai para a volta de número 40. Vem Nigel Mansell à sua frente. E o Rosberg logo atrás. Esta é a reta onde o carro atinge a maior velocidade do segundo. E aí, a curva também é a curva mais veloz do circuito. Rosberg acompanha ali o Nelson Piquet, mas nunca é demais lembrar você. Ele está uma volta atrás. Já está em quinto lugar. É uma fera o finlandês, mas está uma volta atrás. Nigel Mansell na frente do Piquet. Rosberg tenta Piquet, vai para os boxes. Vai para o box Nelson Piquet. Vamos entrar com ele. Vamos acompanhar. Vamos marcar o tempo. E vamos ficar de olho também fora do vídeo, acompanhando para você, Alan Prost. Para ver a aproximação de Prost. Piquet. Freia forte e para. Todo cuidado é pouco. Cinco segundos. Dez segundos. Aqui está Nelson Piquet. Atenção. Ele já está saindo. Foi uma alteração feita em 14 segundos. Um pouco mais longa que a melhor que ele fez, aquela da Suíça, em 11 e meio. Mas 14 segundos, Nelson Piquet voltou na liderança. Volta líder. Nelson Piquet volta com muita frente para Alan Prost. O público aplaudiu nas arquibancadas. Ficou com o coração pequenininho acompanhando toda a operação de box de Nelson Piquet. Aí está ele. Peneu novo. Mais gasolina no tanque. Carro um pouco mais pesado, mas melhor assentado. Agora vem a parte mais dramática, a parte das 20 voltas finais desta corrida. Vamos ver a vantagem de Piquet para Alan Prost. O terceiro é Lauda. O quarto também. O quinto, Rosberg. O sexto, Warwick. O sétimo, Lafitte. O oitavo, Mark Zuhler. O nono, o Jono Secotto. O décimo, René Arnoux. O décimo primeiro, Chico Serra. O público aplaude, Nelson Piquet. O décimo segundo, Eddie Schieber. O décimo terceiro, Sullivan. Quarto, Nigel Mansell. Quinto, Hélio de Angelis. Décimo sexto, Wilker Rock. Décimo sétimo, Salazar. Aí Piquet é o líder. Aí Piquet! Aí Piquet! Curva da vitória mais uma vez. Warwick e Suhrer passando aí. Warwick está em sexto. O Suhrer brigava com o Lafitte pela sétima posição. Aquele momento, no desespero maior da parada, passou. A operação foi bem feita. E a prova vai caminhando normalmente. Foi muito bem sucedida a parada. O Nelson, entre desaceleração, o tempo de abastecer e acelerar de novo, perdeu só 25 segundos. Como ele tinha 1 minuto e 16 na frente do Prost, ele agora está com uma vantagem de 52 segundos. Só tranquilo, é só administrar essa vantagem daqui para o fim da corrida, popar o turbo. Mesmo porque o turbo do Prost já está com problema, ele está sendo atacado pelo Lauda agora. Aí o Salazar, que largou em último, correu em último. Quando vai chegando também nos blocos, Johnny Secotto. Com seu Theodore. Secotto quer o décimo colocado. Isso vai levar Chico Serra para a décima posição. A parada de Secotto leva o Serra. Piquet, Prost, Lauda, També, Rosberg e Warwick, depois da volta de número 40. Aí quando a vantagem do Piquet era de 1 em 22, antes de descontar o tempo da parada. Lauda vai para cima. Lauda vai brigar, vai buscar a segunda posição. Nick Lauda assume a segunda posição. É sempre bom ter muito cuidado com o Nick Lauda. Saiu lá de trás e vem fazendo uma corrida maravilhosa. Nick Lauda, que nasceu em 49, aí a ultrapassagem de Lauda. que já andou de Marche, de BRM, de Ferrari, de Brabham. Já andou de McLaren, o que ele anda agora. Tem 19 vitórias na Fórmula 1. Com mais de 125 corridas. Já fez 24 point positions. E foi campeão em 75 e 77. Andreas Nicolaus Lauda. Nick Lauda, um grande piloto. Aí o segundo colocado no Grande Plêmio Brasil. Nick Lauda. Nick Lauda. Aí você vê o Nick Lauda. E quem vem andando forte também é o Patrick També. Foi ultrapassado pelo Lauda, ficou um pouco para trás. Mas continua andando forte. O Salazar voltou para a pista para ser ultrapassado mais uma vez. Toma ultrapassagem em cima do Salazar. Ed Schieber. Ed Schieber, que estava em décimo primeiro, lançou o motor turbo da Renault. Lança o motor turbo da Renault, Ed Schieber. Na reta dos box, ele vai cuidadosamente largar o seu carro. Ali, junto ao guarda-irreio. Vai deixar o carro. Sai do carro. Vai se retirar a pé. Um momento de tristeza. E aí termina o sonho de conquista de Schieber de um Grande Prêmio Brasil. Depois da volta número 42, Piquet, Lauda, Prost, També, Rosberg e Suhrer. Aí já com o tempo depois da parada de Piquet. Uma hora, onze minutos, cinquenta segundos de prova. Cinquenta e cinco segundos e cinquenta e quatro centésimos de vantagem de Piquet para Lauda na segunda posição. É só levar na boa. Com a parada do Piquet no box, o Rosberg recuperou aquela volta que ele tinha menos. Ele agora está na mesma volta do primeiro colocado. Já está vindo para cima do També. E já passou também, Rosberg. Já passou também. Você viu o Ed Schieber voltando a pé para os boxes. Aí Nelson Piquet e o Rosberg forçam, forçam, forçam a sua recuperação. Ele passou o També e vai para quarto lugar, Rosberg. Passou bonito o Piquet pela curva do lago. Aí ele na curva dos boxes, a crua de noventa graus. Vem para a vitória, Nelson Piquet, para completar mais uma volta. O box está bravando sinalizando para Nelson Piquet. Repare aí. Vamos ficar esperando aí o segundo colocado. E é o Nick Lauda. Até agora não passou. Passou o Arnoux, passou o Chico Serra. E nada do Lauda, que é o segundo colocado. Nem cinquenta e cinco segundos atrás. Ainda não apareceu na vitória o Nick Lauda, que é o segundo colocado. O carro que aí passa é o carro de número 35 do Derek Warwick. O Ezra continua, o Ezra está fora da prova e o Chico Serra é o décimo. E aí vem o Nick Lauda. Só agora passa o segundo colocado, Nick Lauda. Cinquenta e dois segundos e vinte e quatro centésimos a vantagem de Nelson Piquet. Vai na boa, Nelson Piquet. Um minuto, dois segundos e quarenta e cinco centésimos a vantagem do terceiro, Alan Prost. A TES nos box, Manfred Wilkerhock. A TES número nove de Manfred Wilkerhock. E aí está o Nick Lauda passando. Tem Dani Sullivan na sua frente. Sullivan é o décimo primeiro colocado, está atrás do Chico Serra. Lembrando a você que Nelson Piquet é o primeiro, Lauda é o segundo, Prost é o terceiro, Rosberg é o quarto, També é o quinto, Serra é o sexto. Derek Warwick é o sétimo, Lafitte o oitavo, Ardou o nono, Chico Serra é o décimo colocado. Raul Boesel está fora. Fazendo uma corrida muito boa, Raulzinho. Acabou ficando fora. É um pouco de borracha ali do pneu traseiro do Piquet. O Prost é o terceiro, o Rosberg é o quarto, mas não vai ser por muito tempo, não. Foi por muito pouco tempo, Rosberg assume a terceira posição. Olha, sabe tudo desse negócio de dirigir automóvel, o Kek Rosberg. Repara aí a ultrapassagem. É um piloto empolgante realmente o finlandês, Kek Rosberg. Fogo com tudo na parada e o homem ainda está aí. Imagina se desse certo essa parada no bote. Aí o Rosberg numa grande recuperação, ele forçou, hein? Fez uma besteira, colocou onde não devia. Perdeu tempo. Atrás do Eliseu Salazar. Vamos à posição oficial depois de 45 voltas. Piquet em primeiro, o Lauda em segundo. Prost estava em terceiro. Depois da volta de 41, com ele em 45. Rosberg já está em terceiro, Prost em quarto. Também em quinto, o Mark Sohrer com a Erros em sexto. Chico Serra é o décimo. 50.44, a vantagem de Piquet para a Lauda está caindo. Está caindo a vantagem. E está fechando o tempo aqui em Jacarepaguá. Veja aí. A câmera da número 8, está ali em saída do lago. Bem embaixo você vê nuvens escuras sobre o circuito de Jacarepaguá. Este aqui é Kek Rosberg. O Eliseu Salazar à frente e Alan Prost. O Eliseu Salazar à frente e Alan Prost. Mais uma vez, Vick Lauda. Já passou o Tony Sullivan, deixou bem para trás. Chico Serra passa ainda atrás do Arnul. O Arnul não consegue fugir do Chico Serra. Belíssima corrida de Chico Serra. Terceiro pelotão. Arnul é o nono, Chico Serra é o décimo. Estão na reta dos boxers. Por mais que tente, por mais que use todo o know-how da Ferrari, o Arnul não consegue fugir. Diferença 50, 996. Chico Serra está em décimo. Mais uma vez, vamos confirmando. Raul Boeser está fora. Olha o Chico aí. Entrou na reta, colado, colado no Arnul. Esta é a curva da vitória que antecede a reta dos boxers. Vick saiu da curva do lado. Traz atrás dele, Johnny Secotto. Está em décimo sexto, parou duas vezes no box. Aí, Piquet completa mais uma volta, Nelson. Piquet vai para 49. E aí, Piquet completa mais uma vez no Arnul. Aí, as imagens, outra vez, do circuito de Jacarepaguá. Da curva norte, que dá acesso à reta, a grande reta do circuito. Passando pelas arquibancadas, Nelson Piquet. Abrindo vantagem para Johnny Secotto. De olho no Piquet, de olho no cronômetro, marcando a diferença para a Niclauda. Essis do Miolo Sul. Vai para a curva do lado. Vai contornar a curva, você vai ouvir o ruído do carro de Nelson Piquet. Passou a brava, Andy Piquet. Usa a pista inteira. Busca a tomada da entrada da curva da vitória. Tangenciou, reduziu e entrou. Mais uma volta completada por Nelson Piquet. Essa prova que teve Keck Rosberg como líder até a sexta volta. E de lá para cá, a liderança de Nelson Piquet. Osberg foi o segundo até a volta 29. A partir daí, a segunda posição foi de John Watson até a volta 35. A partir daí, de Alan Prost até a volta 41. E a partir daí, a segunda posição de Niclauda. O fim mais de dez voltas para o final. Chico Serra continua a sua batalha com René Ardu. Niclauda. Segundo colocado. Fez a curva um, foi para José Carlos Patti. Montorna vai para a curva do Cartódio Montigo. Curva de alta de um lado e de outro. Seria o S do Biolo Norte. Aí a curva da vitória e depois ele terá a grande reta à sua frente. Aliás, a curva norte e depois a grande reta à sua frente. Dos 26 carros que largaram, 16 estão na pista. E todos os que pararam, ficou melhor posicionado com o Schieber. Em décimo sétimo. 16 na pista, o Secotto é o último dos 16. Chico Serra ainda atrás. De Arnu, a sinalização do boxe das 13 voltas para o final, quando nós chegamos exatamente à volta de número 50. Nelson Piquet vai sustentando a sua vantagem para Niclauda, que toca muito forte em segundo. Serra tenta se aproximar. Aí na freada da Norte, ele sempre chega mais perto. Depois do seu trabalho fica muito difícil, porque aí não vale a habilidade. Vale a força do motor na grande reta. Onde o Arnu leva vantagem. Fim da reta, curva sul para Arnu e para Serra. Aí o brasileiro Chico Serra. O que é que o Rosberg está em terceiro, vai para cima do Niclauda. A diferença já cai para a volta de 7 segundos. E Lauda para a Rosberg. Daqui a pouco teremos 10 voltas para o final. Vamos até marcar uma volta do Piquet para calcular o tempo. E resta para o final da prova. Aí Nelson Piquet. E aí vai Piquet. Entrou na reta. O seconto continua ali por trás. Ele está quatro voltas atrás de Nelson Piquet. E o no sul de Nelson Piquet. Aí para a volta 52, são 63 voltas no Grande Prêmio Brasil. Curva do Lago. Agora a curva dos boxes. E que contorna mais uma volta, 11 para o final. Aí você acompanha Nelson Piquet. Já vê a luta por posições intermediárias. Wilkenhock ultrapassando o Mansell. Prost é ultrapassado também por Patrick També. Vai para a quarta posição. Patrick També deixando o Alain Prost em quinto. Foi essa a ultrapassagem que você viu agora há pouco. Na Ferrari em cima da Renault. Portanto, ficamos com o Piquet. Lauda, Rosberg, També, Prost e Mark Surre. Olha o Lauda aí e o Rosberg logo atrás. Nelson fez a última volta em 1, 43 e 44. Vicky Lauda já ameaçado por Kek Rosberg. Aí a cronometragem. Volta depois da volta de número 51. Piquet, Lauda, Rosberg e Prost também. Mas o També já passou o Prost. E o Surre continua em sexto. 48,56 a vantagem de Piquet. Rosberg vai, 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 vai para cima de Nick Lauda. Vai buscar a segunda posição. Lauda vai fazer de tudo. Mas aí na reta fica difícil. Bonita chegada na Sul. Kek Rosberg volta para a segunda posição. Passou firme a Nick Lauda. Reassumiu a segunda posição, Kek Rosberg. Repare aí no detalhe da ultrapassagem. No final da reta, na entrada da curva Sul. Teve tempo até para buscar o melhor posicionamento de tomada para sair forte da curva. Os dois passando pela curva do lago. Nelson Piquet vai numa tocada segura. Ele vai poupando o carro. Nós dizemos que ele fez a última volta em 1.43 e 1.44. O que significa uma média de 175 quilômetros, 161 metros. Piquet em primeiro, Rosberg em segundo. Lauda em terceiro, També em quarto. Prost em quinto. Mark Surre em sexto. Nelson Piquet sempre acompanhado de Johnny Secotto. Vamos a dez voltas para o final. Sinalização de Kek e Lauda. Piquet vai ficando a cada vez que passa na frente dos box, a par da diferença que tem. Para que ele determine a sua tocada. Para que ele determine o seu ritmo. Como ele se sinta melhor. Não forte para se arriscar e não tão lento para que possa perder a concentração. Aí Nelson Piquet, o Chico Serra cada vez mais próximo de Veney. Arnul brigando agora pela nona posição. Aí o Goiás é o fora da corrida. Aí o Chico, para cima do Arnul. Na curva ele chega. Arnul é o nono colocado. Chico Serra é o décimo. Altavam aí umas quatro posiçõesinhas para que ele marcasse um ponto na estreia no ano. Depois da volta de número 53, ou seja, a dez voltas do final. Piquet tinha 47 segundos, 57 centésimos de vantagem para Rosberg. Depois Lauda também é para Ost e Surer. Pela primeira vez o Chico consegue passar na reta mais próximo do Arnul. Isso vai significar uma aproximação ainda maior na parte de miolo. Aí é que fica difícil. A Ferrari tem muito motor. Piquet voltou para a pista com 52 segundos de vantagem para Lauda. Agora ele tem pouco mais de 47, mas só que a vantagem passa a ser para Rosberg, que está em segundo. Freada da curva da vitória. Chico tenta se aproximar. Chega perto. Aí é que começa o drama do Chico. Aonde arrumar aí dois ou três cavalos a mais de potência para conseguir andar com a Ferrari. Ele é Arnul e Chico Serra. Acompanhados de perto pelo Guerreiro. A curva do antigo cartódromo. Reginaldo Leme continua atento acompanhando tudo o que acontece nos boxe neste momento de fim de corrida, neste momento de muita emoção. Nessa volta, o Chico passa um pouco mais distanciado do Arnul na curva sul. Foge um pouquinho o René Arnul. O que acontece também é que, às vezes, o piloto anda muito junto. E ele tem um início de superaquecimento de motor. Então, ele dá uma vantagem para ter uma refrigeração menor, para depois voltar a abrigar-se em cima do que está à frente. A situação de Alain Prosc não é muito boa. Ele foi de segundo para terceiro, de terceiro para quarto, de quarto para quinto. E agora já tem a quinta posição ameaçada por Mark Surer. E Piquet continua aí, firme na ponta, Nelson Piquet. Aí vem ele. Briga pela quinta posição, vem aí. Prost, Surer e Lafitte. Esses três carros que vem aí. O Lafitte resolveu acelerar tudo. Foi na coragem, passou, veio o Surer por trás, quase pegou o Prost. Mas o Lafitte é que saiu de trás dos dois e assumiu a quinta. Surer também tirou na entrada da reta dos boxes. Lafitte olhou no retrovisor, não viu ninguém. Mark Surer também ultrapassa Alain Prost antes da curva um. Mas a manobra do Lafitte mostrou que o velho francês ainda sabe muito de Fórmula 1. Repare aí. Ele foi, o Prost assustou, ele retardou a freada e foi embora. E depois o Prost ainda foi ultrapassado pelo Surer. Lafitte vai pra quinta posição. E já abriu, aí o Surer. E lá no fundo vindo o Prost. Meio triste. O baixo rendimento da Renault nessa altura. O Mark Surer, da mesma equipe do Chico Serra. Da Errols. E o Lafitte da mesma equipe. Do Rosberg. Piquet continua na ponta. Reginaldo Leme continua nos boxes. Baixo do pessoal do entrada cronometrando. Pela própria inspeção, todo mundo muito tranquilo, aguardando apenas o final da corrida. Nelson Piquet, no momento, tem, podemos ver aqui, 39.5 segundos de vantagem sobre Kek Rosberg. A única preocupação é que como o Rosberg também trocou os pneus, o carro está rendendo bem, tão bem quanto o Nelson Piquet. Mas o pessoal está tranquilo. Aguardando o final, na certeza de mais uma vitória de Nelson Piquet, no autódromo da Carapaguá. E aí vem Nelson Piquet. Ele foi o vencedor na pista em 82, depois foi desclassificado. Oficialmente, portanto, o Brasil não tem um brasileiro vencendo o Grande Prêmio Brasil. Desde 1975, com José Carlos Patti. Chico Serra, vai buscando posição. Para cima do Arnul. A diferença, 38.844, 38 segundos. 844 milésimos a vantagem de Nelson Piquet. Vamos para cinco voltas finais. Cinco voltas de emoção, cinco voltas de expectativa. E o Chico Serra assume definitivamente a nona posição, deixa o Arnul para trás. Aí, Chico Serra em nono. Cinco voltas, 38 de vantagem. Se ele tirar sete segundos por volta, dá 35. Sobra aí três e pouco para o Piquet. Vamos agora acompanhando e contando o número de voltas para o final. Piquet, Rosberg e Lauda. Chico Serra aparece aí. Chico Serra em nono. Piquet, Rosberg e Lauda. També, Lafitte e Mark Zucker nos seis primeiros. Três posições aí para o Chico Serra marcar o ponto. Quatro voltas e meia para o final. Vamos depois da volta de número 57, a posição oficial. Piquet, 38.84 de vantagem para Rosberg. Depois, Lauda em terceiro, também em quarto. Lafitte em quinto. Sobra em sexto. Chico Serra em nono, Raul Wessel. Fazia uma boa corrida, está fora. Nelson Piquet vem buscar mais uma volta, vem buscar quatro voltas para o final. Bom, agora a corrida está decidida, apenas uma falha mecânica vai alterar o resultado. Com exceção de Lafitte, que de repente acordou e falou, caramba, eu tenho uma Williams também. E saiu doidinho aí, está para pegar o També em qualquer momento. Ele está apenas três segundos atrás do També, Lafitte. Aí, Nelson Piquet. Aí, tocando o brasileiro Nelson Piquet. Campeão do mundo em 1981. Aí, Nelson Piquet. Aí, vai, Nelson Piquet. Jogo Sul, que tem pela frente, curva do lago, curva dos box, curva da vitória para completar mais uma volta. E chegar mais próximo da bandeira quadriculada preta e branca. Passa pelo lago, Nelson Piquet. Contor da curva dos boxes à esquerda. Número 5, Brabham, Nelson Piquet, o Brasil na ponta. Aí, vem ele para a curva da vitória. Uma volta a mais completada por Nelson Piquet. Três voltas para o final do Grande Prêmio do Brasil de 1983. Menos de seis minutos para o final da Grande Prova. 35.258. A vantagem de Piquet para Rosberg. Caiu pouco mais de três segundos. Mas ele teria que tirar aí... Doze segundos por volta. E aí, na entrada da reta, Wilken Hock. E o Rosberg atrás de outros três. Ultrapassando o primeiro, exatamente, Nigel Manson. Hélio de Angelis, ele vai passando. Rosberg passa a Hélio de Angelis. O Lafitte continua apertando em cima do També, brigando pela quarta posição. O Lauda vai sustentando a terceira. Nelson Piquet, o ponteiro. E aí, Kek Rosberg. Nesse momento, o Jacques Lafitte assume a quarta posição porque ele passou a Patrick També. Cai para quinto, a Ferrari de També. Portanto, o Lafitte é o quarto, També é o quinto. Rosberg tem dois carros à sua frente. Roberto Guerreiro e Manfred Wilken Hock. O Guerreiro também quer a ultrapassagem em cima do Wilken Hock. Busca a posição, Rosberg. Antes da Sul, só deu para passar o Guerreiro. Enquanto você vê o Rosberg, vem agora Nelson Piquet completar mais uma volta. Duas para o final. Depois da volta de número 60, a vantagem de Piquet é de 34.64 para Rosberg. Lauda em terceiro. Lafitte já em quarto. Também em quinto. Mark Surran na sexta posição. Duas voltas para Nelson Piquet. Com todo o cuidado, ele vai levando sua brava. Só agora a Rosberg completou mais uma volta. Aí o público, ao fundo, acompanhando a tocada de Rosberg. Chico Serra continua na nona posição. Piquet, com todo o cuidado, com todo o cuidado, permitiu a ultrapassagem do secoto. Ele ficou numa posição difícil. Então, abriu para o secoto passar, para não ter problema. Nelson Piquet. Mais a curva do lago. Vai completar mais uma volta. O público na arquibancada da reta dos motos, você vai ver daqui a pouco. Começa a jogar camisa para cima, bonés. Começa a vibrar com o Nelson Piquet. Aí está. O público nas arquibancadas, aguardando o Nelson Piquet. 34.26 a vantagem de Piquet para a Rosberg. Ele passa à frente dos boxes. Vai contornando a curva 1. Hora que ele passar na reta da arquibancada, o público vai à loucura no autódromo de Jacarepaguá. Aí Nelson Piquet, na parte norte do circuito. Mergulhando na curva do antigo cartódromo. Contornando a curva de alta, buscando a tomada da curva norte. Com muito carinho e muito cuidado, ele contorna a curva norte. Ele tem Alan Prost à sua frente. Prost, que é o sétimo colocado. Aí o público. Vibrando, o Nelson Piquet passando. Passando, botando a esquerda de Prost. E outra passando, botando mais uma volta em cima de Alan Prost. Aí Nelson Piquet. Amadeu Girão, diretor da prova. Já vai para a linha de chegada com a bandeira que vai ficulada branca e preta. Nelson Piquet sai dos S's do Miolo Sul. Vai para a curva do lago. Bandeira do Brasil. O autódromo de Jacarepaguá. Olha o carro do Piquet passando. Passou Piquet, duas curvas. Aí Nelson Piquet faz a curva dos boxes. Amadeu Girão aguarda Nelson Piquet. Curva da vitória para Nelson Piquet. Curva da vitória para Nelson Piquet. Ele contorna com cuidado. Vai Piquet, Piquet, vitória. Brasil, Nelson Piquet. Nelson Piquet do Brasil. Nelson Piquet do Brasil vence o grande prêmio do Brasil de 1983. Ventamente ele vai. O público vibra e vibra muito. Nelson Piquet. O Brasil vence o grande prêmio da sua terra oito anos depois. Chico Serra em dono. A euforia do público no autódromo de Jacarepaguá. Aí Nelson Piquet. Uma tarde alegre, bonita e feliz do esporte brasileiro. É a primeira prova da temporada 83. O Brasil sai da frente com Nelson Piquet. Nelson Piquet depois de 63 voltas ganha o grande prêmio do Brasil de Fórmula 1. Rosberg em segundo, Lauda em terceiro, Latitia em quarto também. Quinto, Marques, Surtro e nem sexto. Chico Serra em dono. Aí o campeão é o São Piquet. Agora ele passa na reta. Os fiscais, o povo, a alegria, o entusiasmo, a festa brasileira em Jacarepaguá. A Sirena para o público na volta da consagração. Rosberg, um grande segundo colocado a seu lado. No último ano, o regulamento não deixou. Tomou a vitória de Piquet. Mas essa é dele, Girão. Dá a bandeirada para Nelson Piquet. Piquet é lentamente, cansado e emocionado. Agradece o aplauso do público. É a volta da consagração. 5 mil e 31 metros de intensa felicidade para Nelson Piquet. As fronteiras acenadas no cumprimento tradicional. Só que agora são fiscais brasileiros cumprimentando um brasileiro que vence um grande prêmio. E aí lentamente Piquet vai terminando a sua volta. Vai se refazendo da emoção. Encaminha o seu carro para os boxes para depois, no pódio, ouvir o hino nacional brasileiro. Vai para os boxes Nelson Piquet. Será recebido por sua mulher, Silvia, por Bernie Eccleston. Por Gordon Murray, seu projetista. Por Herbie Blast, seu chefe de mecânica. Por toda a equipe da Brava. Ele tem que pegar o seu carro. Daí Piquet. O grande vencedor do grande prêmio do Brasil de 1983. Com as imagens aéreas de um circuito em festa. No circuito internacional de Jacarepaguá, no Rio de Janeiro. Depois de acompanhar a brilhante forma de Nelson Piquet por 63 voltas. Aí o carro de Nick Lauda e Nelson Piquet. Cois de carro pesado. Nelson Piquet lentamente vai se encaminhando. Aí o resultado com Piquet, Rosberg, Nick Lauda, Jacques Lafitte, També. E Mark Surger. Os seis primeiros. E Piquet chegou 20 segundos e 63 centésimos. À frente de Keck, Rosberg. Que você já aí vê no pódio. Ao lado de Balesto. Presidente da FISA. Nelson Piquet ainda não chegou no pódio. Com isso, a classificação do campeonato. O Brasil sai na frente, evidentemente. Sai com Nelson Piquet com nove pontos. Com Keck, Rosberg com seis. Com Nick Lauda com quatro. Com Jacques Lafitte com três. Com Patrick També com dois. E com Mark Surger, companheiro de Chico Serra, com um ponto. E Chico fez uma belíssima corrida chegando em nono lugar. Aí, Nelson Piquet. Agora ele vai para o pódio. Ainda governador do estado do Rio recebe. Lauda também chegando ao pódio. Keck, Rosberg por lá. E três grandes sublinotos neste grande pré-francil. Corrida de Piquet impecável. A de Lauda, como sempre, é de um grande campeão. E a de Rosberg, o do último campeão. Nelson Piquet no código. Rosberg à sua direita. Lauda à sua esquerda. Três pilotos. Já sentiram o gosto maior de um título mundial. Lauda em 75 e 77. Piquet em 81. Rosberg em 82. É a emoção de Piquet. Que vai ouvir o hino nacional brasileiro. Com a corrida sem nenhum acidente grave. Sem nenhuma batida forte. Aquilo que os homens pretendiam. O esporte mais esporte do que nunca. Valendo a capacidade do piloto. Por isso temos três monstros da Fórmula 1 no pódio. E uma prova sem nenhum acidente grave. Sem nenhum grande problema. E aí o Piquet firme no pódio. No último ano, ele desmaiou. Neste exato momento. Hoje, melhor cuidado fisicamente. Ele já está depois de impecavelmente conduzir o seu Brabham por 63 voltas. O Reginaldo Leme, que acompanhou e trouxe a você as informações no momento exato durante toda a corrida. Está também no pódio. Está acompanhando o Nelson Piquet. Agora vamos ao hino nacional brasileiro. Acabou, 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 hein? Nelson Piquet, sua festa. Você, Reginaldo Leme. No pódio, três ex-campeões do mundo. Ou melhor, três campeões. Kek Rosberg, três pilotos que já foram campeões. Kek Rosberg, o atual campeão. Nelson Piquet, campeão de 81. E Nick Lauda, campeão em 75 e 77. Vamos alcançar o Nelson Piquet, que está aqui com dificuldade, com o tamanho da taça. Nelson, mais difícil é segurar uma taça desse tamanho. Mais difícil é segurar uma taça. O que foi a prova para você? Uau, não deu nenhum problema no carro. Foi muito fácil. Foi mais fácil do que eu esperava. A entrada planejada de boxe, saiu tudo do jeito que você esperava? Tudo. E depois que entrou? Depois que voltou? Não. Ele quer curtir o seu momento. Fica difícil articular alguma coisa. Reginaldo continua lá. Aí a imagem bonita do pódio. Nelson Piquet, o campeão mundial de 81. O brasileiro que vence o grande prêmio do Brasil em 1983. Gladiado por Keck Rosberg e por Nick Lauda. Reginaldo Leme continua no pódio acompanhando e participando. Aqui no pódio, o Messias Jean-Marie Balestre, presidente da Federação Internacional do Esporte Automobilismo, acaba de dizer que estava muito preocupado. O presidente da Federação Internacional do Esporte Automobilismo, Jean-Marie Balestre, acaba de dizer que estava muito preocupado com a temperatura, o tempo, temendo uma chuva. Mas acabou saindo tudo direitinho e de volta, Piquet, o primeiro lugar. Dessa vez para valer, né, Nelson? Esperamos que sim. O ano passado de tirar os pontos aí foi lamentável, mas dessa vez ninguém vai tirar, né? Tem, ano passado foi um problema político, porque as três primeiras corridas, o regulamento era o mesmo. E não tinha razão para... mas foi só briga política. Esse ano deu tudo certo, eu acho que não vai ter nenhum problema. Nelson, começar um campeonato assim dá para animar bastante, né? É. Você acompanhou 63 voltas de emoção da Fórmula 1. O grande prêmio do Brasil, a abertura oficial da temporada de 1983. Sai na frente o Brasil, sai na frente com o Nelson Piquet, nove pontos. A próxima corrida, a próxima emoção, dia 23, Circuito de Rua de Long Beach, nos Estados Unidos, Nelson Piquet. Parabéns, vencedor do grande prêmio do Brasil de 1983. Muito bem, de Papai Noel, essa é semana do Natal para a gente ficar ligado e ficar curtindo ainda mais as vitórias brasileiras. Nesse sexto episódio, mostramos a vitória de Nelson Piquet em Jacarepaguá, quando pela primeira vez tocou o tema da vitória. No próximo episódio, o sétimo da temporada do Outono do Tempo, se liga aí que vem uma prova de arrepiar de Ayrton Senna. Um grande abraço a todos, que tenham um ótimo final de ano e fiquem sempre ligados aqui no Sport TV. Aqui somos todos automobilismo, somos todos Fórmula 1, somos todos campeões. Outono do Tempo, se liga aí que vem uma prova de arrepiar de Ayrton Senna.